Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Soneca e dessa vez eu vim trazer mais um vídeo pra vocês. Galera, vocês tão reclamando que eu não saio de casa. Soneca, sai de casa, você tá em Las Vegas. Soneca, vai gravar na rua. Meu irmão, olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá noite, tá frio pra caralho, tá no inverno aqui em Las Vegas. E a minha vida não é tão corrida quando vocês pensam, não. Vocês tão achando que eu vou pro Monte Everest todo dia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tô em festa 24 horas. É quase isso, é quase todo final de semana a gente tem alguma coisa pra fazer. Mas o final de semana, dia de semana a gente tem que trabalhar, tem que rodar no Uber, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, resolver problema, pagar conta. Coisa normal do dia a dia, tá ligado? Então não dá pra ficar gravando na rua sempre. Mas eu vou trazer muito conteúdo legal aqui pra vocês, fiquem tranquilos que tem novidade aí. Esse final de semana já tem dois vídeos muito irados que eu vou gravar, surpresa pra vocês, que não vai ser dentro de casa. Então para de falar, porque eu vou... Então galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, já desce a telinha agora. Desce a telinha do celular ou do computador se você estiver aí. E se inscreva no canal, que chegando a 100 mil eu vou fazer uma festa insana. E chegando a 80k, novidade aqui. Novidade pro canal. Aí sócio, o sócio nem sabia. Ele tá ali, ó, se arrumando ali, no banheirinho. Fala comigo, gostoso. Oi? Nem sabia disso, nem sabia disso. O que eu vou falar agora, quer ver? Ou ele sabia porque a gente conversou sobre isso hoje. Mas enfim. Galera, meu canal está com 77 mil inscritos. E chegando a 80k, eu vou platinar o cabelo. Vou deixar aqui, ó, essa parte aqui de cima platinado. O Furlaninha aqui de casa já platinou. O Thiaguinho vai platinar. O sócio, eu duvido platinar porque ele tá cheio de viadagem com o cabelo dele. Mas enfim, a galera... O Carlota vai... Todo mundo da JJ vai platinar o cabelo. E eu vou platinar assim que a gente chegar a 80 mil. Então se você quiser ver um estilo diferente de Xeniqueta, galera, aqui, meu irmão. Se inscreve no canal aí e tamo junto. Me siga no Instagram que está aparecendo aqui. Agora é muita coisa pra fazer, né? Mentira, não é muita coisa não porque isso é simples. Isso vai durar 5 segundos da tua vida. Então vamos pro vídeo. Galera, é o seguinte, eu tava aqui no meu canal vendo uns vídeos, rindo dos meus vídeos atuais. Mas eu paro pra assistir aqui. E aí eu falei, mano, eu vou dar uma assistida nos meus vídeos antigos. Moleque, é sério. Meu Deus, tempo. Se você existe, eu queria falar pra você. Você é mais lindo. Glória a Deus. Como eu era feio? Galera, olha só. Eu já vou preparar emocionalmente vocês aqui. Eu vou preparar vocês emocionalmente. Porque além de feio, eu era magro, eu tinha voz estranha. Eu falava... Mano, muito... Mano, vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu vou fazer um react aqui. Eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6 vídeos aqui antigos meus. Desde 2013 até 2016. Pra vocês verem a diferença que eu mudei. Tanto fisicamente, tanto modo de falar, me comunicar. Enfim, vocês vão ver. É o react aqui dos meus vídeos antigos. Espero que vocês gostem. Vamos pro vídeo que já tá longo pra caralho. Bom, galera, eu vou botar o fonezinho aqui, tá ligado? Eu vou ficar com a GoPro e o meu editor vai botar a tela. Ah lá, como é que o meu editor vai botar? Ah, eu vou mandar o vídeo pra ele. Enfim. Galera, vamos lá, então. Meu primeiro vídeo, eu acho que esse foi um dos meus primeiros vídeos do meu canal do YouTube. 8 de setembro de 2013. Olha, olha só como é que... Mano, vamos ver. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Saneca. E hoje eu vim trazer uma videoaula aí. Olha, só pra começar. Não sei se vocês perceberam. 5 segundos de vídeo. Olha o chiado de fundo. Aumenta o seu volume. Olha o chiado do meu microfone. Vamos configurar uma live stream aqui pelo programa X-Split. E vou fazer uma outra videoaula. Nossa senhora, Saneca. Vamos querer. E vou fazer uma outra videoaula explicando do OBS, que é o programa Freedom. Mano, que eu era muito feio, galera. É um programa pago, então vamos começar. Se tu falar que não sou eu, puta que mariu. Então vamos começar aqui. Bom, vocês tem que vir aqui no site www.exx.net. Olha o clique na tela, Saneca. Nossa, ninguém aguenta. Eu não consigo nem assistir esse vídeo. Eu não vou conseguir reagir nos meus vídeos antigos, galera. Não vou conseguir. Ponto bom. Nossa, é muito ruim. Download, baixa, faz a ponta e se registrar primeiro. Enfim. Esse programa aqui que eu uso é o X-Split. Vocês já devem conhecer. Eu não botei nenhuma música de fundo pra tirar esse estiado, meu Deus do céu, cara. Que é o quê? 50 reais aí por 3 meses. Cara, eu achei ele muito melhor que o OBS. Eu vou falar das desvantagens e desvantagens também no próximo vídeo. Não tem cut, tá ligado? Não tem os cuts de expiração. Por 3 meses aí, tá até justo, né? Esse vídeo aqui não tem nada de mais não. Eu tô só ensinando a configurar live. E nessa época, viadera, é muito engraçado. Porque quando tu aprende um bagulho, tu quer fazer vídeo. Isso é qualquer assunto, qualquer YouTube. Eu vou dar um exemplo aqui. Você começa a ver vídeo motivacional no YouTube. Aí que você começa a ver vídeo motivacional, motivacional, motivacional. Uma semana depois, o YouTuber já tá gravando vídeo motivacional. É exatamente eu na época das lives. Mano, essa época foi a época que eu comecei a fazer live. Ou seja, eu nem sabia configurar direito. Eu já fiz vídeo de tutorial de como configurar sem nem saber como... Ai, meu Deus. Esse YouTube de hoje em dia não dá. Beleza, vamos pro próximo vídeo que esse vídeo aqui já tá me dando agonia. Nossa Senhora, olha esse aqui. Olha o meu cabelo. Vlog 3 Highlights. Mande seu vídeo. Meu Deus, vamos ver. Olha, galerinha. Beleza, mais um vlog. Eu já começo pelado. Eu já começo sem roupa. Com a qualidade horrível. Nem limpei a câmera pra fazer o vídeo. Uma estralha ali atrás. Olha, parece o mesmo... Ainda bem que eu confesso isso pra vocês no vídeo. Que puta que pariu, velho. Olha esse cabelo. Tô parecendo um mendigo nessa porra, mas tudo bem. Bom, galera. É o seguinte. Vim trazer uma notícia maneira. Porque eu tive uma ideia de fazer. Que eu até falei na live e a galera gostou. Fazer um vídeo por semana de highlights. Mas não vai ser highlights meus. As minhas melhores jogadas. Vai ser as melhores jogadas de vocês. De vocês. Pode ser escape. Tipo, sei lá. Você driblando o cara. Esse pelo menos tá um pouquinho mais... Eu tô horrível. Pode ser... Mas tá um pouquinho mais dinâmico. Tu conseguiu salvar teu amigo. Enfim. Eu não tinha cut, mano. O que me dá agonia. Agora que eu até falo com o meu editor pra fazer. É cortar o cut. É tempo de respiração, tá ligado? Pro vídeo não ficar longo. E nossa, eu não fazia isso antigamente, mano. Que agonia que dá, velho. De highlights ou será que... Vocês querem que eu faça highlights das minhas jogadas? Olha isso, velho. Cortava essa parte. Meu Deus do céu, Soneco. Você precisava de editor nessa época. Vai ser uma coisa diferente sempre, entendeu? Eu, porra. Eu só jogo de LeBlanc, Draven. Tipo, só poucos tempos. Tô muito frio. Não aguento mais. Vamos pro próximo. Galera, desculpa. Não dá. Não dá pra ficar muito tempo num vídeo. Será que eu fico agoniado? Ó, esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui. Ele é polêmico. Ele é bom demais. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Foi um dos motivos de eu criar. Minha marca. Olha só. Olha que vídeo. Eu vou reagir. Esse vídeo é ruim. O vídeo é ruim. Eu tô feio também. Minha voz tá horrível. Mas a galera gostou tanto desse vídeo na época que eu rodava essa propaganda nas lives que eu criei a Naip por causa desse vídeo. E vocês vão entender agora como que a Naip surgiu. Moleque, olha esse vídeo. Fala, galera. Vai, vai, vai. Editor, calma. Calma. Fala, galera. Beleza? Aqui que eu falo, Soneca. E hoje eu vim trazer pra vocês uma das maiores lojas games do Brasil. Caralho, olha aí eu fazendo propaganda. Ah, foi isso. Acabou. Aí você vai falar, Soneca. Calma aí, não pesquei. Vou voltar pra vocês. Olha só. Só porque eu fiz isso aqui, ó. Olha o Naip. Do Mané, tá ligado? E nem eu começava a rir no chat da Twitch, mano. Toda hora que eu passava essa porra, eu ficava, gente, o que que aconteceu? O que que eu fiz demais? Uma das maiores. Pra mim não tem nada demais, porque eu sou carioca, eu sou do Rio, e a gente fala Naip. Tipo assim, olha o Naip, olha o estilo do garoto, tá ligado? Olha o estilo. E aí, só que o Brasil inteiro, os lugares de fora do Rio, não se usa essa gíria. E o meu achou muito engraçado essa porra, mas pra mim é normal, né? Olha, gente, gamers do Brasil. Olha o Naip. Gameset.com.br. Isso aí eu não preciso nem falar. Equipamento de qualidade, produtos originais, entrega rápida por correio. Olha, esse vídeo já melhorou um pouquinho. Já tinha chroma key, tá ligado? Já botei um fundo animado. Minha voz tá meio ruim, a qualidade tá meio ruim, mas... É uma porrada de coisa. Tá melhor do que os anteriores. Marca. Esse aqui foi em 2015. Não entendi tanto tempo atrás aqui. 4 anos. Do Melão, da Nive, Carolzinha SG. Olha o Naip dos caras. E eu representando a Gameset também. Galera, muito confiável. Vocês podem confiar. Agora serve. Segue a caldo jamaicano. A caldo jamaicano. Na época, o nego me chamava de indiano, jamaicano. Me chamava de tudo, velho. Na porra da Twitch. Caralho, era muito gastado, velho. Eu sofri a bullying, galera. Eu não sabia. Então, chega a caldo jamaicano. Se você quer disco, ainda vou te ajudar. Aí eu falo da Gameset. Eu não sou mais patrocinado pela Gameset. Tô fazendo propaganda de graça aqui pra eles. Enfim, vamos pro próximo vídeo aqui. Vamos lá. Ah, eu fazendo propaganda de novo. Olha eu. Eu gostava de fazer propaganda. Eu gosto até hoje, na verdade. Eu sou... Não sei. Eu gosto. Mas esse aqui tá... Já dá pra ver que o fundo já tá zoado aqui, ó. Na minha camisa. Fala, galera. Beleza aqui que eu falo, Soneca? Eu quero convidar todo mundo pro... Quem faz propaganda de regata? Soneca, meu Deus. Que vergonha, cara. Como é que os caras me patrocinavam nessa época? Eu não entendo como que eu tinha... E o pior é que eu tinha sete patrocinadores. Moleque, eu faço propaganda de regata pelada ali, velho. Quase sem roupa, com fundo horrível. Moleque, sério. Meu Deus do céu. Pro evento pica da... Patrocinadores, pelo amor de Deus. Agora, eu tô aí na Esvega. Tô com estúdio aqui. Tô todo... Ó, profissional agora. Agora, quando eu tô todo pica, todo legal. Porra, muito mais avançado. Com muito mais experiência e não tem patrocínio. O que que tá acontecendo nesse mundo? As galáxias que vai rolar dia 19, dia 20, em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Nossa, o fundo todo quebrado aqui, ó. Ó, eu buguei. Como é que eu bugo numa... Eu vou mandar todos os vídeos aqui embaixo na descrição, tá? Coçando o nariz, no meio do bagulho, Soneca. Meu Deus. O primeiro lote vai ser segundo lote, conforme o Apple passando o tempo. E, cara, eu vou tá lá. Eu, o Charcão, o Seven, uma porrada de atração. Vocês vão ver aqui no... No site deles que vai ser na descrição. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem esse evento. Eu olhando o meteiro. Olha lá, eu olhava... Eu olho pra... Em vez de eu botar o... Olha só, como é que... Como agora... Você vendo os vídeos, você consegue pensar em coisas que era fácil de fazer. Olha só, eu tava olhando pra baixo. Eu deixei o roteiro embaixo. Em vez de deixar na altura da câmera, do lado da câmera. Como se fosse a câmera, né? Porque na TV as pessoas leem da câmera, mas eu não tinha essa tecnologia na época. Era só botar o texto do lado da câmera, vocês entenderam, eu acho. Mas, enfim. Ó, tu percebe só que eu fico olhando pra baixo toda hora. O que é isso, soneta? Meu Deus, cara. Olha isso, cara. Um beijo no seu coração. Tchau. Ah, maluco. Ah, maluco. Tu achou que... Galera, não dá, velho. Eu não... Eu... Mano, desculpa patrocinadores na época. Que puta merda. Tá, galera. Que tal eu tô usando esse boné? E o pior é que vendia, viado. O pior é que essas propagandas davam certo. A galera gostava, viado. Mas por que que o nego gosta disso? Meu Deus do céu. Vamos pra outra. Não entenda as mulheres do Tinder. Esse aqui já é de 2015. Julho de 2015. Não entenda as mulheres do Tinder. Vê se vocês concordam com... Vocês baixam o programa Tinder, tá? Boladão, baixei o programa. Beleza. Fica três horas escolhendo as fotos que vocês querem, menino. Esfoquei aqui no fundo. Escolhendo as fotos que vocês querem. Botar nas fotos. Tô pelado como sempre. E começa, cara. Eu não tinha camisa já na época. Você que é gato. Coração nessa. Coração nessa. Passou uma semana, tu tá. Coração nessa. Coração nessa. Ó, essa já tem uma musiquinha de fundo. Eu dei uma zoada aqui no blur, no fundo, mas... Por enquanto, o boné ficou meio feio. Minha orelha é grande. Eu fico muito feio de boné, viado. Muito feio. Tá, coração nessa. Vamos trocar as fotos aqui, que eu acho que as minhas fotos não tão muito boas, não. Que tá foda, né? Esse vídeo até deu view pra caralho, velho. 70 mil views. Ah, canal secundário. Esse aqui é o canal secundário que eu tenho, galera. Caso aconteça um no meu principal, eu tenho esse aqui. Caralho, 70 mil views, velho. As fotos, terceira semana. Coração, coração, nada. Tô empolgado, hein? Coração, coração, nada. Nossa, velho. Fala, que porra de programa é esse? Eu vou desinstalar essa merda agora. Aí chega uma... Uma mulher te achou atraente. Tu falou, caralho. Tá, esse vídeo aqui não tá tão ruim. Esse vídeo aqui não tá tão ruim. Tá, tá. Esse aqui passou batido. Tanto que deu view pra caralho. Bastante like. Esse aqui passou batido. Passou batido, Seneca. Esse aqui foi bom. Foi bom. Foi bom. Nossa, olha o meu cabelo. Olha o meu cabelo. Não quer nem ver. Mas vamos lá. Cinco maiores defeitos brasileiros. Janeiro de 2016. Nem tem tanto tempo assim. Finalmente, depois de um acento. Eu vim trazer vídeo novo aqui. Sem camisa de novo, cara. Que que é isso? Caralho. Eu pensava que eu só fazia live sem camisa. Agora eu faço vídeo também. Todos os vídeos eram sem camisa também. Que porra é essa? E dessa vez eu quero a opinião de vocês. Quero ver se vocês concordam comigo. Eu vou trazer cinco, os maiores cinco defeitos brasileiros. Olha o meu cabelo. Essa época eu surfava todo dia, velho. O cabelo tava meio crazy. Até que eu gostei, assim, desse estilo. Deixa o joinha aqui embaixo que ajuda bastante. Vamos pro vídeo, vamos lá. Brasileiro, sou um bando de Maria vai com as outras. Vê se você concorda comigo. Tá, você e seus amigos na balada. Aí você não bebe, né? Todos os seus amigos estão com camarote, bebem pra caramba. Ué, viado, tu não vai beber não? Não, não, viado. Tá maluco? Tô de boa aqui. Ih, cara. Relaxa, tô só curtindo aqui o somzinho. De boa, de boa, de boa. Aí, galera. Aí, galera. Ouve só, ouve só aqui, aqui, só aqui. Aí, chega, chega, chega. A minha voz boa. Eu gostava do som do meu avô. Juta aqui, juta aqui. Aí. Pedrinho não quer beber não, viada. Tá de zoeira. Aí, maior cuzão. Pensei que ele era do... Esse bicho tá legal, velho. Fala pra ele, Magui. Caralho, pensei que ele era do... Quem chamou? Quem chamou você? Mas eu tô... Relaxa, viado. Eu tô... Caralho, olha aí, ó, viado. Esse vídeo tá bonito. Ué, alegão, bora assistir um filme no cinema, pô. Tá passando Star Wars. Alvinhos Esquilos. Até que a sorte nos separe três. Tem vários filmes. Bora assistir algum... Caralho, vamos, moleque. Esse Alvinhos Esquilos parece ser... É, parece ser... Alvinhos Esquilos. O que que eu falei isso? Tá maluco, moleque. Vamos ver Star Wars, bora ver Star Wars. Tira o parra do bomba aí, vai ser maneiro, viado. É, vai ser de crianção, óbvizinho. Alvinhos Esquilos. Eu ia falar isso aí, pô. Mal ruim. Tá, vamos, vamos. Caralho, aí eu tenho que voltar... Eu tenho que voltar a fazer vídeo assim, galera. Caralho, eu tava vendo uns outros Soneca Responde que eu atuo, né? Fazendo mulher e homem, ou fazendo dois amigos, assim. Enfim, atuando, né? Fazendo os personagens. E, mano, eu gostei muito, viado. É muito maneiro. Tipo, dá trabalho, mas é muito engraçado. Se vocês quiserem que eu volte a fazer personagens nos vídeos, é, comenta aqui embaixo agora no YouTube, aqui nos comentários, que eu vou ler. E quero ver se vocês querem que eu volte a fazer personagens e se realmente tá bom. Esse vídeo aqui eu gostei, mano. Gostei, tá legalzinho, tá legalzinho. Vamos pro último aqui. Só que isso, Soneca, que que é isso? Eu já comei... Eu já botei o vídeo na parte da... Que isso? Desafio você botar sete bananas na boca e falar Soneca Chupacu. Olha os desafios, velho. Que nego. Você botar sete bananas na boca e falar Soneca Chupacu. Eu vou descaricar todas primeiro. Soneca Chupacu. Caralho, eu quero voltar a fazer Soneca Responde. Mano, eu tô muito Nutella. Vé, que eu vendo esses vídeos, eu concluí que eu tô muito Nutella. Mano, eu fazia personagem, eu fazia os desafios maneiros... Não, 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 eu vou ter que voltar a ser assim. Não, galera, se vocês querem, Soneca Responde Raiz, igual assim, com desafio. Nossa, eu vou ter que voltar a fazer isso. Que desafio, idiota. Por que que eu fiz isso? Nossa, estourei a gizinha mesmo. Soneca, como foi seu primeiro porre? Então, meu primeiro porre foi com o Charcão. Vocês devem conhecer o Charcão, é claro. Ele me chamou pra viajar. Moleque, era uma casa de praia, cara. Gastamos muito dinheiro em bebida infinita, comida, churrasco, mulher. Moleque, foi muito pica, muito pica. Aí eu empolguei, né? Fui pá, tchá, tchá. Aí começaram, ah, Soneca fraco, Soneca fraco de bebida, Soneca fraco de bebida. E eu só ouvindo, só ouvindo, caralho, vou ter que provar quem é o mais forte dessa porra, caralho. E o Zé Mendo me conhece, caralho, isso é um ferro. Aí fui, boom, 10 segundos de shot, 10 segundos de bebida, 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 e qual o nome daquele bagulhinho ping-pong de copinho que tu bebe se cair? Beer-pong. E foi isso, e foi aquilo, foi aquilo, foi aquilo. No final da noite, eu vomitei 5 vezes. Minha ex, que não é mais atual, minha ex que cuidou de bebida. Ah, jura, Soneca? Eu vomitei pra caralho, moleque, eu tava inconsciente, mas eu nunca, eu nunca entrei em coma alcoólico, graças a Deus. E esse foi o meu primeiro PT da vida, piada, na história, nunca mais... Ai, muito bom, galera. Esse vídeo vai ficar muito grande se eu ver todos os vídeos, mano, mas tá tudo no meu canal, esse aqui, ó. Esse aqui tá privado. Hum, por que eu botei em privado? Muitos dos vídeos que eu passei aqui, tá em privado, que é... Que eu tirei do meu canal. Não sei por que eu tirei esses vídeos, eu vou deixar esses vídeos no meu canal do YouTube pra vocês verem, quem quiser. Só selecionar lá no meu canal, em vídeos e colocar... Não, vocês não vão ficar vendo meus vídeos antigos. Não, não faz isso não, galera, não faz isso não. Mas vai tá no YouTube se vocês quiserem acessar e ver esses vídeos, ver mais... Os primeiros Soneca Responde, que é os mais engraçados pra mim, que é a raiz que eu faço personagem, que eu faço desafio. É, não, mano, eu vou voltar, vou voltar a fazer o Soneca Responde padrão FIFA pra vocês. Bom, galera, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like se você gostou. Não saia desse vídeo pelo amor que você tem a sua progenitora. Não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição, que ajuda muito. Chegando a 80k, eu vou platinar o meu cabelo lindo e maravilhoso junto com a galera da JJ. Chegando a 100k, eu vou fazer uma festa insana que vocês já sabem. Então é isso. Me siga no Instagram, que vai estar aqui do lado agora. Vejo vocês depois de amanhã com mais um vídeo inédito. E já!